TBC1 está de volta, meio-dia e 17. Olha só essa história, uma mulher que caiu de uma sacada no segundo andar de um prédio no setor Bueno, aqui em Goiânia. A gente vai saber como é que está a situação dela, então eu vou voltar a falar com o repórter Túlio Isaac Filho, que tem mais informações pra gente. É com você, Túlio. Boa tarde, Michele, mais uma vez. Bom, a gente pode considerar um milagre. É uma queda de aproximadamente 6 metros de altura, um segundo andar desse edifício que fica aqui na Avenida T4, no setor Bueno, uma mulher de 48 anos. Já é uma idade um pouquinho avançada e claro que a gente sabe que com essa queda qualquer pessoa corre um sério risco de falecer, de virar óbito. E eu estou com o aspirante Merlin, que vai contar um pouquinho pra gente sobre esse caso, como é que foi a chegada dos bombeiros aqui, até as dicas de segurança pra você que usa essas telas de proteção no seu apartamento. Aspirante, primeiro, um prazer falar contigo. Como é que foi o chamado e a chegada dos bombeiros até o edifício? Boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo nosso da corporação. Sempre que precisar, pode chamar a gente pra explicar e também pra passar dicas pra sociedade. Então, primeiramente, entrou uma ocorrência de queda, né? Queda de altura. Aqui próximo tem o oitavo batalhão. Foi a nossa primeira resposta, uma unidade de resgate. Fez esse primeiro atendimento, uma avaliação primária com os procedimentos de resgate. Logo em seguida, chegou a nossa outra unidade, juntamente com o médico da corporação. Reavaliou essa vítima, né? Como o senhor disse, de 48 anos, do sexo feminino. E transportou para o Hugo. Então, vamos fazer um adendo. Queda de altura, a gente analisa três aspectos. A altura, né? A superfície, se ela é rígida, semirrígida. E qual a primeira parte do corpo que encosta ao solo. No caso da vítima de ontem, uma altura bem considerável, seis metros. A superfície, rígida. E a primeira parte que ela encostou ao chão, foi o membro superior esquerdo. Por isso que a gente, analisando a cinemática do trauma, ela teve fraturas expostas no membro superior esquerdo. E trauma na cabeça. Que logo em seguida, após essa amortecida, ela colidiu com a cabeça ao chão. E também ela queixou-se de dores lombares. Aspirante, a gente pode falar então que essa queda, ela teve um milagre. Teve um fator que ajudou essa senhora, que não foi a queda direta de cabeça ao solo. Não foi isso? Com certeza, né? Porque quando a gente analisa esses três aspectos, como eu disse, quanto maior agravante são esses aspectos, maior a probabilidade de ter uma grave lesão. Então, no caso dela, por ela ter pensado muito rápido, esse próprio, né, que ela colocou a mão ao solo primeiro, ela teve essa fratura. Logo em seguida, ela colidiu com a cabeça. Então, foi realmente um milagre, porque é uma altura bem considerável pra gente. Acima de três metros, nós já consideramos uma vítima grave. Na chegada dos bombeiros aqui, já tinha um médico? Como é que foi a saída dela aqui? Não. Como eu disse, a primeira unidade que chegou foi a unidade do 8º Batalhão, né? Que fez essa primeira avaliação, imobilizou a vítima, limpeza de ferimentos, né? Aferição de pressão e dentre outros sinais vitais. Logo em seguida, chegou a nossa outra viatura com o médico da corporação. Reavaliando essa vítima e, logo em seguida, transportando para o Hugo. Para maiores avaliações médicas. Bom, o que a gente sabe é que o quadro está estável, ela está no Hugo, está respirando de forma espontânea. E a gente está torcendo, cada dia mais, pela sua recuperação. Porque foi, sim, uma queda grave. Foi algo que é pra assustar, mas a gente torce pela sua recuperação. Você que tem criança em casa, você que usa esse tipo de tela de proteção, que é muito comum. As pessoas, às vezes, se esquecem, aspirante, que precisa fazer uma manutenção. Não é apenas colocar e esquecer. Tem o fator sol, tem chuva, isso tudo vai desgastando essa tela. Com certeza. E são indicativos simples. A gente, desde uma coloração de uma tela, né? Que já indica esse desgaste. Se a tela está rasgada, né? Se os fios ali já estão desfiando. Por exemplo, a propriedade física até do parafuso. Então, são manutenções simples que a gente mesmo, o proprietário, analisa e solicita uma melhor manutenção para não correr esse risco. Desde um adulto a uma criança que a gente sabe que tem que sempre ficar de olho, né? A gente tem filho pequeno, a gente sabe muito bem como é que é a criançada. Gente, manutenção é algo simples que vai aí te poupar sofrimentos, porque poderia ter acontecido uma tragédia ainda maior. Certo. Ainda maior. Quando acontece um caso desse, vamos falar de queda. Qual que é, o que a gente pode falar para as pessoas que chegam primeiro ao local? Não mexer? Primeira coisa, não mexer. Liga para o 193, não mexe na vítima, porque ela pode ter várias lesões. Desde uma lesão cervical, né? Que é um caso muito grave, ficar ali paraplégica, tetraplégica, né? Se a pessoa, o paisano que a gente chama, né? A sociedade civil mexer nessa vítima, né? Como nós temos os bombeiros militares preparados, então liga o 193. Vocês podem ter certeza que a gente vai chegar o mais rápido possível na ocorrência para fazer o melhor atendimento para essa vítima. E logo em seguida, fazer o transporte para o hospital de referência. Bom, recatadado o aspirante Merlin. E claro, que o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás é um dos mais bem preparados, mais técnicos que existem no Brasil. Isso é um orgulho para todos nós, goianos. Aspirante, obrigado pelas dicas. Você de casa, faça a manutenção e poupe uma tragédia e poupe uma dor de cabeça. De volta aos estúdios. Com certeza, doutor. Obrigada pelas informações. É bom frisar mesmo porque esse material, essa tela, essa redinha apodrece, né? Vento, sol, chuva, tem que fazer essa manutenção. E aí